Nesse vídeo, uma dica de como ganhar dinheiro com o aplicativo Modata. Um aplicativo que eu não tinha trazido aqui e eu achei bem bacana compartilhar com vocês. Dá para ganhar dinheiro assistindo vídeos, cumprindo as tarefas que ele vai pedir. Na descrição eu já deixei o link para você entrar aqui direto no aplicativo e começar a trabalhar. Se você fizer aqui o que ele pede, dá para ganhar dinheiro. Por exemplo, já aparece aqui logo na entrada, Modata paga para você assistir vídeos. A cada vídeo que você assiste, ele vai te pagar nessa promoção R$0,25. Se você assistir ali 10 vídeos, já dá R$2,50. E aí tem outras promoções aqui, é uma chips. Tem aqui o comércio. Olha essa outra promoção aqui, o Purina. Conheça produtos e ganhe R$0,20 para criar uma conta. Só de criar a conta. Então olha, cada promoção ele vai pagando um pouquinho aqui, R$0,20. Aí tem a outra aqui, R$0,50. E além de cumprir ali as tarefas, você convidando pessoas, você consegue ganhar mais recompensas aqui no Modata. Então é só cumprir as tarefas que ele vai pedir aqui. Então beleza pessoal, já dá o like no vídeo, se inscreve na descrição. Deixei o link para você participar da promoção. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima.